Bom, pra quem é fã do Bolsonaro, aí é a motossiata, segundo o Datafolha, né? Vamos ver se confere com o que o Datafolha fala, né? Olha isso! Aí, Raimundo! Olha isso! 300 mil motos! E aí, Matheus! Cainá, dá uma olhada nisso aí, ó. Coisa linda, hein? Nunca vi um negócio desse. Meu Deus do céu, né? Dá uma olhada nisso. É inacreditável. Inacreditável. Nunca vi um negócio desse. O que é isso? O que é isso?